Porque dançar a dois é muito bom! O nosso programa está chegando ao fim. Mas antes, temos que fazer uma homenagem a esta pessoa, esse jovem rapaz que ajudou Calvi Peixoto, Carmo e Miranda. Ele, que em 1870, no bairro de Cavalcante, estava lá. Estava lá. Mas fora de samba, em cima da hora, era o destaque. Senhoras e senhores, vamos receber aqui, Carlinhos de Jesus. Por favor, venham, meu caro. Agora o salão é seu. Obrigado. 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 Obrigado.